Ó, ela não para, ela não para! Tinelona! Caralho, velho! A mulher é um capeta, velho! Ela para e eu paro! Aí ela tá! Aí ela levanta e dispara de novo e eu paro agora! Aí tá na minha cabeça de novo! Ah, caralho! Eu apertei bolinha, vai começar que nem eu morro! Eu apertei e o jogo vai começar a me roubar! Bora, rapaziada, vamos entrar na DLC! Sem pessoa online, tamo junto! Muito obrigado pela presença dos senhores! É, os guris! Obrigado pelo apoio de vocês sempre nos likes, nos comentários, nas doações! Tamo junto, rapaziada! Sou grato pra caralho! O Zepe Carmelim mandou 5 reais! Fala aí, cusplay do Godskin! Faz um dia a dia e o Gioios de mais dias de outros Gammys para não reduzir seu engajamento! Quem joga isso aqui dá dica! Vamos dar uma olhada nesse mapa aqui, ó! Primeira coisa, né? Vamos lá pegar o mapa! Cara, esse jogo é bonito, né, velho? Olha isso, velho! Eita porra! Sai! Já vai começar! Beleza, beleza! Ah, aquele cara tá achando que ele é o quê? Ah, é, meu irmão? Tô vendo a mim, então! Caralho! Para, filha da p... Para, filha da p... Ah, me respeita, rapaz! Eu vou seguir, ó! Eu vou seguir essa estrada aqui, ó! Pro outro lado! Que é... Vamos lá pras laterais primeiro! Ih, olha aquilo ali! É ali que nós vamos, rapaziada! Olha esse cavaleiro, cara! Ih, já me viu! Caralho! Meu Deus! Aham! Então vem, então vem! Meu Deus! Que... Que... Sai, filha da p... Caralho! Olha o dano que esse filha da p... Vamos deixar aquele cavaleiro quieto por enquanto, né? Vamos dar uma... Uma investigada aqui nessa... Caralho! Os caras não morrem... O espalha da luz reveladora Para paralisar o... Eu acho que eu vou lá enfrentar aquele cavaleiro, filha da p... Ele já me viu! Filha da p... Cadê ele? Fragmentos de um bravo e podem ser encontrados pelo reino das sombras Consume locais de graça para aumentar a bênção Ah, ô, ô, cavaleiro! Vaz, irmão! Vaza! Eu não dou dano, filha da p... Cara! Nossa, ele dá ataque com o delay Tomar no cu! Rapaz! Ah, para, rapaz! Olha lá o gigante! Espera aí, rapaziada! Vou sentar na bonfara e vou pegar uma... Vou pegar a cachaça ali e já volto Tamo aí, ó! Tamo de orlofzinha hoje E aí? Vamos encarar esse gigante aí ou não? Dá! Olha, eu tô vendo vocês aí! Vai na feira! Ué! Sai! Meu Deus! Que porra é essa? Ah, dá sim! Dá sim! Seus barulhos do cu! Dá sim, né? Dá sim, né? Ele já matou uns três aqui, meu... Olha aqui, ó! Eu não mando vocês tomarem o cu de vocês Porque eu sou um cara muito educado Daqui a pouco aparece um dragão, um maco Ah, o cara falou do maco na água Ih, olha ali, ó! Ih... Ih... Katana grande Ah, cara! É verdade! Tem esse novo... Tô brincando, dragão! Sai, 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 sai! Cagaço, velho! Pera aí, rapaziada Lá vem, lá vem! Lá vem! Lá vem, lá vem, lá vem! Lá vem, lá vem! Lá, vem! Fora que eu não tiro vida de ninguém Nesse jogo, cara Mano Eu tô dando E os caras não tomam dano Vou deixar as tartarugas aqui Eu gosto de tartaruga Parece eu deitado Essas tartarugas aqui parecem Quando eu tô deitado de cueca Que nojo Que nojo Imagina a visão Pegou com o boss na porrada já? Não Só eles me derreteram Eu sabia Eu conheço esse jogo Meu Deus, jogo Por que que tu tirou a can... Meu Deus O cara é o demônio É o Highlander? Caralho, o cara caiu Que nem o Superman Atrás de mim Filha de uma puta Tá mesmo? Muito bom Como não morreu Ah, é que sou eu, né, mano, véi Peraí Deixa eu vou... Deixa eu equipar a minha armadura aqui Aí, agora sim, ó Bora Agora eu tô me sentindo mais em casa Ah, é fora, porra Ah, com esses filha da... Meu Deus Que isso, velho Ah, pronto Ah, não Sai, sai Vazei 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 Tô brincando Sai Meu Deus Vai, vai, vai Corre, corre, corre Pra direita, pra direita Foda-se Depois volta pra cá O Ender Ferreira Mandou cinco reais Te conheci pelos mods De o Gil Continue sendo Meu Deus Sucesso total Deus te abençoe Enormemente O negócio é o seguinte Eu não tenho como vencer Aquele cavaleiro Que meu dano de sacramento Não tirou nada dele Então Ah, de novo Eu esqueci Aí não deixou Atacar o outro Olha que mentira, cara Sai Sai, filha da puta Olha que demônio Meu Deus do céu Meu Deus do céu Sai, cavaleiro Calma, calma Calma Ah, tá Meu Deus Então vamos lá Vamos voltar a armadura Porque Não, vou jogar com a Godra Skin mesmo Ah, eu sei quem é Não, vou jogar com a Godra 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 Ah, mas e aí? Caralho, para a vagabura! Ah, já começou. Tá, ela ataca. Tá, essa ela me enganou bonito. Ah, é ó. Filha da puta! Ah, vai tomar no cugo esse pulo. Ela me engana. Ela parece que vai parar, mas não para. Ah, esqueci de tomar o elixir também. Vamos lá, vamos lá! Que agora vai! Ó, esses... Ó, ela não para, velho. Isso me engana. Caralho, que vagabura, mano. Que isso! Que deselegante! Totalmente. Caralho! Olha, cara. Olha, cara. Eu para... Meu Deus do céu, velho. Mas, parece que não dá tempo, velho. Olha, como é que alcançou essa porra, velho. Meu dano dela. Ah, tá bom. Ó, ela não para. Ela não para. Chinelona! Caralho, velho. A mulher é um capeta, velho. Ela para e eu paro. Aí ela tá... Aí ela levanta e espara de novo e eu paro agora. Aí tá na minha cabeça de novo. Eu não entendi o que ele falou. Eu tô pra te dizer que essa mina aqui, acho que só com... Passar agora mesmo, só com mímico. É isso, pula pra frente dela. Tá, ela pula pra frente e ataca duas vezes. Olha isso, cara. Ela contra... Olha... 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 Ah, caralho Eu apertei Bolinha vai começar que nem o mod Eu apertei e o jogo vai começar a me roubar Olha isso, cara Aí o sangue tá nerfado Pra caralho, cara Olha o dano que eu tomo desse chefe O que é isso, cara? Eu tô apertando bolinha Eu aperto bolinha e o boneco não vai, véi Que isso, véi? Meu Deus do céu, véi Não vai dar, rapaziada Não vai dar Não vai dar mesmo Só queria ver É, ela toma dano de sangramento, sim Agora eu morri de propósito Aham, sei Até que o dano não é ruim É só eu que sou ruim mesmo É verdade Eu tô level 4, eu acho Já digo Acho que eu tô level 4, mano Nível 3 É, de repente eu volto depois Vou voltar depois com essa vagabunda Eu vou voltar depois com essa vagabunda Eu vou voltar depois com essa vagabunda